Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aqui quem tá falando é o Lanzin e bem-vindo pra mais um vídeo sensacional no canal do Lanzin. Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo informativo pra você aí que joga Warzone, uma informação muito importante e muito bacana. A Activision organizou um torneio de Warzone no dia 24 de maio, um lobby personalizado galera, é isso mesmo. Será que temos um campeonato mundial aí esperando a gente? Nesse campeonato teve 12 times profissionais, contendo uma premiação de 10 mil dólares galera. Pra quem não acompanhou e não sabe o que tá acontecendo, eu vou tentar trazer o máximo de informação pra vocês, contendo tudo sobre o torneio. Quem ganhou a primeira semana, o nível dos players, na minha opinião, é claro. Então, pra você que não quer perder nenhuma informação, assista o vídeo até o final, beleza? Bom, antes de começar a comentar sobre o torneio, primeiro eu quero pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E deixar aquele like também pra fortalecer, porque esse tipo de conteúdo é muito complicado de trazer pra vocês, tem que fazer roteiro, tem que fazer tudo. Então eu peço like aí pra fortalecer a série, beleza? Então vamos lá. O que eu achei sobre o torneio e sobre a premiação? Bom, sobre o torneio eu achei bacana, né? O Activision conseguiu aí fazer um lobby personalizado pra trazer os times profissionais e jogar entre eles. Pra quem não sabe, tivemos aqui o campeonato de streams aqui no Brasil e não foi possível criar esse lobby personalizado, né? Então foi assim, um torneio até que eu achei do nível muito fraco, porque você pegou caras aleatórios, não foi pro player contra pro player, né? E isso faz com que o nível do campeonato abaixe muito. E também eu achei interessante porque a Activision mostrou pras grandes organizações que o Warzone pode sim ser um jogo competitivo e pode sim ter um investimento aí pesado que vai ter retorno. Sobre a premiação, achei bem básica pra um jogo como o COD, pros times que participaram, foi um total de 12 times profissionais. Os mais famosos da lista, os mais famosos da lista foram a OptiGame e a FaZe Clan, que é conhecido mundialmente aí. E a premiação foi apenas de 10 mil dólares, galera. Achei bem pouco, mas entendo que isso é o começo, tem muita coisa pra vir ainda. Tem muito a melhorar o jogo. E tem vários patrocinadores aí que também podem vir e surgir aí no futuro, beleza? Bom, a primeira coisa que eu percebi é que sim, teve bastante campeiragem por parte dos gringos. Mas eu entendo claramente que em um Battle Royale com pro players, não se deve jogar rushando igual o Nine faz. Correndo e o tempo todo buscando aí gunfights, né? Até porque nessas condições você é punido muito fácil. Justamente por sempre pegar pro players mais bem posicionados que você. Outra coisa a se destacar é que o tempo todo eles buscam trades no mapa. Que é justamente quando um squad tá fazendo gunfight com o outro, aí chega mais um pra pegar os caras arrofados e fazendo assim o abate de duas equipes de uma vez. Então, tem sim que jogar mais estrategicamente e tende a ser uma gameplay mais pensativa e mais estudada. Percebi também que usam muito o recurso do veículo pra se deslocar de um lado pro outro do mapa. Aparentemente ali é um jeito mais seguro de avançar no mapa e ir pra safe zones. Bom, agora no quesito de armas vimos muitas configurações padrões, galera. Grau, Akimbo, MP5, MP7 e algumas snipers. Pouca coisa diferente do que a gente já tá acostumado a ver aqui no canal, né? Das reviews que eu trago pra vocês dos gringos aí pro player. Olden, AK, SCAR. Esses tipos de armas, galera, dificilmente vocês vão ver na mão de um gringo porque eles não gostam de armas com tanto recoil. Eu acho que eles buscam mais armas que são fortes e aparentemente mais fáceis de jogar. Como, por exemplo, a Grau, que praticamente não tem nada de recoil, né? Então, é a escolha deles e eu acho que é a escolha até segura e legal. Mas eu queria ver sim aí uma K ou uma Olden na mão de pro players aí pra gente ver o nível dos caras. Em questão dos players, não deu muito pra avaliar porque a tela mudava o tempo todo, galera. Como vocês podem ver no vídeo aí, você vê 5 segundos, 10 segundos de um player. Então, não dá pra você avaliar o nível claramente do player específico aí. Mas na lista de todos os players que participou, eu não conheci nenhum grande jogador, tipo Shroud, Test, Swag, que são os jogadores aí mais conhecidos do cenário e que a gente esperava ver nesse tipo de campeonato, né? Infelizmente, a gente vai ter que esperar na próxima vez. Recentemente, o Nine foi entrevistado pelo canal do Ogro, em que ele falou algumas coisas interessantes, inclusive sobre a possibilidade de participar do Antônio Mundial de Warzone. Se você quiser acompanhar essa entrevista na Intra, que eu vou deixar um link aqui na descrição, clica lá e acompanha, que foi uma entrevista muito bacana. O Nine é um jogador, além de excepcional, um jogador muito humilde. Mas basicamente, nessa entrevista, ele falou sobre a carreira dele, sobre como ele chegou nesse nível que ele tá hoje. E ele falou também sobre Warzone, especificamente do squad dele em si. E o que ele pensa em relação a se tivesse um torneio mundial, o que ele faria? Abre aspas. O time, na minha cabeça, é eu e o Tony Boy. Os outros dois players são uma incógnita. Mas sei que tem bons jogadores no Brasil, só que eu ainda não parei pra pensar nisso. Fecha aspas. Bom, o Nainzão aí já tá planejando sim, se caso eu tiver um torneio mundial, de fazer um squadzinho. Só que os dois jogadores, como ele comentou, ainda é uma incógnita. Só que, na minha opinião, acho que ele vai ter que meio que filtrar muito pra poder achar esses jogadores, que é muito complicado. Claro, ele não vai procurar jogadores do nível dele, galera. O Nine é o melhor do mundo, não tem um monte de melhor do mundo. Ele vai procurar jogadores que tenham uma boa cal e uma boa skill, né? Lembrando que, na minha opinião, o nível do Brasil é excelente de jogadores. Aqui só tem nego rato, só tem nego bom. E eu acho que estamos muito bem representados. Se caso vim realmente até um torneio mundial de Warzone, agora basta saber se o jeito ruchador do Nine vai dar certo nesse tipo de situação. Imagina jogadores profissionais, bons de mira e esquilados camperando e o Nine ruchando. A chance de dar algo errado é muito grande. Mas confio nos nossos garotos e lembrando, isso tudo é futurologia, né? Não tem nada certo ainda. Bom, agora eu vou comentar sobre os times que participaram, que, como eu mencionei pra vocês, foram um total de 12 times. E, supostamente, esses 12 times aí foram times americanos. Tivemos times conhecidos como, por exemplo, a Optic Game, a Minnesota Rockers, a FaZe Clan e também outros times que eu não conhecia, mas achei bem interessante. Inclusive, me surpreendeu de ver times tão bem organizados. Bom, dentre os times que participaram, o campeão da primeira semana foi a Paris Legion, que, na real, me surpreendeu muito. Mas entendo que Barrowell também tem um fator de sorte, da safe, fechar pro seu lado e também do posicionamento. Então, temos diversos fatores que podem ter ajudado o time da Paris Legion a ganhar essa primeira semana aí. O time veio com o jogador Zed, Dance, Louca e Kismet. Agora vai estar aparecendo aí na tela pra vocês as kills de cada um. Reparem que ninguém matou mais que 5 players, justamente como eu citei pra vocês, que se trata de um campeonato bem tático, bem estudado, com poucas kills. E o dano em si também dos players foi bem baixo, né? Mostrando pra vocês que eles evitaram o máximo a se expor e a tretar com os outros squads, né? E esperando aí o final, mais pro final mesmo, pra resolver e decidir. Mas Barrowell, de nível profissional, tem muito disso, galera. Não é nenhuma surpresa. Bom, primeiramente, eu acho que isso é só o começo de tudo. Esse jogo ainda vai crescer muito no cenário. Esse campeonato, pra mim, foi mais um teste do que qualquer outro tipo de coisa. Esperamos aí mais times competitivos, mais pro players de qualidade. E eu quero ver o chicote estralar. Claro, também não podemos deixar de sonhar em ver o nosso monstro, a nossa lenda Viva Nine, montar o squad dele e botar pra rasgar nos gringos. Mas não apenas ele, claro. Também temos que ver o teste, o Platinum, o Swag e diversos outros pro players em ação. Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like pra fortalecer o canal. Sempre que tiver algo importante, eu vou tentar trazer pra vocês aqui as informações. Comenta aqui embaixo se você acha que o Brasil teria chance nesse campeonato. E um forte abraço pra quem me acompanha até aqui. Valeu! Falou, seus vagabundos! Tá, 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 tá.